Olá pessoal do Caragau Urgente, trazendo para vocês mais informação aí, que eu tive que parar outra live porque o sinal da internet estava muito ruim. Vamos começar agora as informações. Acabou de ser publicado no site da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, que a partir de amanhã, dia 31 de dezembro de 2020, véspera de Réveillon, está proibido estacionamento de carros na Avenida da Praia. Isso compreende desde a Avenida União das Américas, que fica lá no Poiares, até o final, pegando a Praia do Indaiá, a Praia do Centro, até o Camaroeiro. Então pessoal, vai estar proibido estacionamento de carros na Avenida da Praia. A Prefeitura vai estar colocando placa, sinalizando a partir de hoje, informando todos os turistas e moradores. Então você que vai querer ir na praia, você vai ter que pegar as suas paralelas à Avenida. Porque quem parar vai ser multado. Isso é para evitar o fluxo e aglomeração. Também, a partir das 20 horas, será feito a fechamento da Avenida Sentido Martim de Sá. Então amanhã, a partir das 8 horas da noite, conhecida também como 20 horas, será fechada a Avenida Sentido Martim de Sá, entre a Rua Guarulhos e Engenheiro Fonseca. Olha, além de ser uma posição da Prefeitura baseada no Covid, todos os anos a Avenida da Praia é fechada. Porque é muita gente que desce a serra e queria ver a queima de fogos, então para a segurança fechava. Então é uma coisa que já vem sendo feita, tá? Então vocês, fiquem atentos, fiquem atentos no deslocamento, porque amanhã essas avenidas lotam. Os ônibus que circulam pela cidade terão o itinerário modificado. É só você entrar na página da Prefeitura, eu vou deixar o link na descrição dos comentários, tá? E qualquer dúvida, vocês podem ligar para o 0800-778-8080, da Prefeitura Municipal. Tomara que funcione. Mas, vamos aí, então é isso aí. Caragó, gente, trazendo essa notícia para vocês. E aqui é a condição das estradas, ó. O pessoal que está chegando, vindo da Tamuios. O trânsito está abaixo do normal dos anos anteriores, tá? Está baixo mesmo. Hoje é dia 30, era para estar isso aqui entupido, de manhã tinha mais trânsito. Mas tem gente chegando, o pessoal está chegando aos poucos. Onde está trânsito é quem está indo para São Sebastião, está trânsito, desde a Enseada até o centro. E quem está indo para o Batuba, ali no comecinho do módulo do laria ali, para Abaçaguaçu, para ir para Cocanha, Mococa, Tabatinga, Iubatuba, lá está trânsito. Qualquer coisa que eu ficar sabendo a mais, eu trago para vocês. É Caragó, gente, trazendo para vocês as informações. Até mais.